Música Pegue outra garrafa de refrigerante e dessa vez nós vamos usar só a parte do fundo mesmo Aquela última parte de 4 dedos da garrafa Música Pintei de amarelo mas vocês podem pintar da cor que vocês quiserem Música Pegue um palito de churrasco, corte ao meio e coloque nas laterais do potinho Música No topo do palito pegue um pedaço de barbante e cole Faça várias bandeirinhas coloridas e também cole nessa cordinha Música 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 Música